E fala aí galera, beleza? Eu Yuri aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez galera, trazendo um videozinho aqui da... da... pega na fita dessa AP90 aqui que eu... Eu, na moral cara, ela é boa, mas eu acho que eu prefiro a AP90 normal. Não sei porquê, mas vai ser difícil eu ganhar esse filho farol aqui, tô falando. Porque eu tô jogando contra o Ebay cara, que o Hurricane, são dois dozeiro. Não, o Hurricane não é dozeiro, mas o Ebay é dozeiro. E free farol nesse mapa com doze, é GG. Querendo ou não. Eita, olha esse lag. Lag não né, esse delay porque... Lag seria lag de internet. Não está ocorrendo lag. Está ocorrendo um delay de internet. Vamos lá, recarrega o coletinho aqui. Aparece o cara aqui ó. Volta. Matei. Matei. Vamos lá, vou jogar aqui de boa. Essa AP90 é boa assim, tá? Se você pegar ela, vale a pena jogar no PVP com ela. O negócio não é das armas mais ao peso do jogo não. Mesmo ela sendo uma arma boa. Pera aí, deixa eu ajeitar minha carteira aqui. Pronto. Andei um pouquinho pra frente. Pronto, vamos ver aqui ó. Sempre pega alguém. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Está muito parado. Não, não deu tempo de pegar o pistola. Mas eu ia matar. Eu ia matar. Eu sei que ia matar se eu estivesse com mais bolas. Mas eu infelizmente não estava com mais bolas. Volta, 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 volta. Estou com bala pra caramba aqui que eu estou... Estou chegando a AP90 com a minha skinzita. Que eu tenho uma skin. Tenho quatro skins. Dois sniper. Uma de dinheiro e uma de médico. Por quê? Porque eu quero. Pode ir lá denunciar. Vamos lá. Ganhar free for all de dozeiro é difícil, né? Porque é bagulho só deslizar e gg. Matei. Volta, tem cara ali. Ah, não. Dax. Pô, Dax. Pô, 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 pô. Vamos lá. Eu estou... Ah. Engraçado. Eu vou te contar uma coisa pra vocês. Eu vendi meu Kraken 7.1. Eu botei no Mercado Livre por 230. Ele estava novinho, tá ligado? Não tinha muito uso. Eu vi que tinha uns por 300. E, ah. Por 230, acho que vai vender bem. Eu peguei e eu mostrei pro de vidro, né? Que eu falei que eu estava vendendo o meu. Que ele comprou o dele. Daí ele falou, ah, eu já comprei o meu e tal. Daí ele falou, ah, vou anunciar. Olha, peguei. Esqueci que faltavam só 12 kills. Daí ele, ah, olha. Vou anunciar a minha página e tal. Aí ele anunciou na página dele. E, tipo, em 3 horas eu sem entradas no link do anúncio. Daí eu vendi rapidão. Eu vendi no dia seguinte, tá ligado? Hoje, na real, às 9 da manhã. Aí eu vou assim que der segunda. Eu já vou encomendar meu fone. Que ele vai vir do Japão. Yep. É um fone do Japão. Ele é fabricado no Japão. Não tem no Brasil nenhum lugar pra vender. É um Audio-Técnica AD700X ou 500X. Tinha um anúncio que o 700X tava o mesmo preço do 500. Se esse anúncio voltar ativa... Que acabou o anúncio, tá ligado? Acabou o tempo dele. Se esse anúncio... Nossa, cara. Se esse anúncio voltar ativa, eu vou comprar aquele anúncio. O meu Audio-Técnica, cara. Mas... Esse fone. Esse Audio-Técnica é o melhor fone. O 700X é o melhor fone pra FPS, cara. Que existe. Que ele tem um Soundstage muito bom. Ele tem um posicionamento, tá ligado? Você consegue identificar os meus tiros ouvidos. Muitas coisas. Muito bom. Opa. Tá. Eu... Eu ainda tô pensando em fazer um dia... O vídeo de dicas de mouse e teclado e fone. E explicando o que é Netcode. São os quatro vídeos que eu quero fazer que só não tem nada a ver com o Airface, tá ligado? Aliás, tem porque são periféricos. E... Netcode tem bastante a ver com o Airface, né? Mas eu vou explicar isso aí. E ver se sai um vídeo legal. Provavelmente vai ganhar bastante vídeo, né? Porque... Galera, pesquisar. Qual mouse é bom pra mim? Ah, daí o cara entra no meu link e tal. Mas vamos lá. Continuar jogando aqui. Vou começar a plantar Claymore. Eu quero ver isso aqui. Plantar aqui. Pera aí. Tem cara aqui? Não, não, não. Plantar uma Claymore aqui. Você é ruim? Eu vou plantar uma Claymore aqui, ó. Não, não, não. Aqui. Corre, corre. Tá vindo o cara. Tá vindo o cara. Eu vi atrás. Ele vai morrer pra minha Clay? Será? Será? Não, você já reina assim, tá ligado? Nem vi com o seu. O zoom foi muito forte. E esse fone? O 700X tá 130 dólares. E o 500X tá 99 dólares. Aí eu acho que eu vou pegar o... Não, tá 125 na real 700. Daí eu acho que eu vou pegar o 700 dependendo da... Nossa, o cara é um corpo ali. Ah, não, não. Não é um corpo não. Ah, eu achei que era um corpo, mano. Eu fiquei olhando que nem boot. Nossa. Então tá, Clay aqui. No meio mesmo. Vai, volta. Aí eu vou vir aqui. Deixa eu fazer esse cara errar. Porque eu tô do skin. E o eBay vai destruir meu Clay, né? Errou, errou. Ah! Não, porra. Horked. Horked. Cara. Vai, vai, vai. Vamos tentar. Vamos tentar vencer esse aqui. Deixa eu até botar a mira 2X aqui. Porque eu quero. Acho 2X melhor. Sei lá. Depende de como eu tô jogando. Tem hora que eu quero a 2X. Tem hora que eu não quero a 2X. Tem hora que eu quero a 3X. Não, a 3X é uma bosta pra essa arma aqui. Na real, a 3X de SMG é uma bosta pra qualquer arma, praticamente. Na real, qualquer 3X, qualquer arma automática é meio bosta. Ô, louco, Tripp. Mas vamos lá. Frag de 2 vai ser difícil porque eu tô... Olha esse bug de mira. Você tá vendo que tava com um zoom. Era a mira de zoom e tava sem zoom, né? Porque eu me iria antes de aparecer a mira na minha mira. Ó, ó, ó. Entendeu? Daí tem o zoom de 1X. Daí quando aparece a mira tem o zoom de 2X. Daí quando tem 1X, aí tem 2X. Corre, 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 corre. Ah, o cara destruiu. Pô. Pronto, aquele aqui logo. Ai. Corre. Aí, corre. Aí, peguei o cara aqui. Ah, eu ia plantar clay. Eu não vi o médico vindo que nem loucão em cima de mim. Ó, ataca a granada ali. Ah, não, E-B. E-B, 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 E-B. Você está com 12, cara. Forró pra ganhar de 12 é mais fácil, cara. Aí. Mais um killzinho. Nossa. E esses caçadores cagados que eu estou fazendo. Ô, louco. Aí o cara está no cantinho, mano. O que o cara está fazendo no cantinho, velho? Vou ter que fazer mais caçador. Não, 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 não. Ah. Matou. É, cara. Eu te matei rapidão. Estou na liderança. Ah, cara, em cima, atrás, na bunda, na frente, na cocô, xixi, mijo, peido. Eu toclei aqui. E uma mina aqui. Aqui pega alguém. Aqui pega alguém. Ah, não. Vai, velho. Ai, deu full hit, velho. Porra, mina. Preciso pegar 500 pontos agora. Antes eu vou arranjar 500 pontos do nada, assim. Não vai, tá. Não vai dar, mano. Agora é difícil de mais ainda. Nossa, eu vou ter que fazer uma coisa mita aqui. O B matou mais ainda. De onde que eu vou tirar 30 pontos, cara? Ai, não deu. Mataram o suficiente, cara. Mas fiquei em segundo por 200 pontinhos. Quase que eu ganhei do eBay. Também ele é médico, eu não sou nem engenheiro. Mas é isso aí, galera. É, mandar um salve pra galera aqui da sala, que às vezes eu esqueço, às vezes eu lembro. Mandar um salve pro eBay. Hi, eBay. Pro Hercad, fala Hercad. Pro Dex, fala Dex. Pro Paulo MW3Z Ninja. M, M, não. M, Marcola. Hator, Dread, XXX. Meu cara que jogava comigo ativamente. O Mister Supreme. I, Falcon, BR. L, N, S, G, 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 R, N, 4, H, F, DS, GS, Locão. Mas é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, deixe seu like, seu favorito. Valeu e fui.